E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui com mais uma Play de Heroes Evolved Trazendo pra vocês mais uma build aqui, tá bom? É... Dessa vez eu tô com o Cão-Cão E eu vou trazer uma build pra vocês com ele, tá? É... Eu resolvi trazer uma build pra vocês dele aqui Porque... Como vocês sabem, não sei se vocês sabem Mas esse mês de dezembro agora É... A próxima skin que a gente vai ganhar por... Por recompensa de login Vai ser dele A skin épica é muito da hora Então por isso que eu resolvi já fazer uma build pra vocês Pra quem não joga com ele começar a jogar Porque ele é um campeão muito bom, cara Muito bom mesmo É... Então bora lá Eu não sou muito... Eu não jogo muito com ele, na verdade Falar bem... Certo É... Nem lembro quantas vezes eu joguei com ele Mas... Essa build aqui é bem bacana Acho que vale a pena a gente mostrar Já era um Vamos dar ela na torre Tô usando o Glyph já É de assassino, tá bom? Não é de tank Nem F-tank Nada é de assassino Nossa, sai logo Ui, deu tempo Sorte E depois eu vou mostrar a build pra vocês Vocês vão ver porque eu acho a build tão boa e tal Ele não vai ter coragem de vir aqui Utei errado, tá, galera? Não façam isso Podia ter levado ele Eu fui... Eu que rateei mesmo Agora a gente tá com a mana baixíssima Capaz se a gente morrer Se a gente ficar moscando aqui E tem um herói inimigo ali Agora eu tô ralado Deixa eu ficar aqui recuperando bem quietinho Corre mesmo, tio Eu não posso parar Boa Caramba, o cara não ataca, velho Ah, morri Morri, morri Porque lagou demais Caramba de lag, velho Ele é muito bom pra quem sabe jogar bem com ele Mas é quase difícil de morrer, cara Vocês viram ali que Na vida subiu bastante ali Por causa do da ult dele É muito boa Mas o lag me ferrou aqui Agora não... Deu boa Cara, eu nem abaixei o volume aqui do bagulho Acho que vou baixar um pouquinho mais aqui E deixar assim ficar melhor Não acredito, cara Meu Deus do céu Por que que eu fiz isso, velho? Nossa, nunca façam isso, tá, galera? É um exemplo do que não fazer Que não fazer com cão-cão Esse é um exemplo Esse buff dele é muito bom, cara Eu vou aumentar aqui O cara vai morrer ali Nossa, chegou a bugar o bagulho ali Não é uma regra, tá, aumentar essa habilidade primeiro Mas Ela combado com Combado com a Com a passiva Fica muito boa Então, sei lá Acho que até vale a pena fazer assim Vamos pegar isso aqui logo Na merda GG Só ver aqui O buildzinho que esse cara tá fazendo aqui Protege a torre lá, filha Felizmente eu posso me teletransportar pro Pros minions Boa Só levar a torre lá agora Só um ataque na torre já leva Briga gigante isso aqui Beleza Vou aumentar a passiva Será que ele leva a mid aqui? Essa build é bem boa Tem duas build também que dá pra usar com ele, cara Eu prefiro usar Não é que eu prefiro usar Mas ultimamente tô usando essa daqui E tá sendo bem boa Tá sendo bem boa mesmo Ela dá uma tancada boa também Porque ele precisa também de um Dá uma tancadinha e tal Mas vocês vão ver o que eu tô falando Vou entender melhor Todo mundo jogando de saia agora Só porque tem skin Tô com a vida na merda Vou vazar Será que tem buff pra nós aqui? Deixa eu ver como eu tô de farm aqui Beleza Beleza Gold, cara Gold não, né? Nossa, velho Nossa Beleza A gente salvou aqui Pô, o time devia acompanhar, né? Boa Pelo menos fizeram alguma coisa aí A gente não tá sem tanque, né? Oh A gente só tá com Com off-tank ali A gente não tem tanque Eles também não tem Então tá com o aparelho o bagulho aí Ah, cara Eles tão morrendo muito fácil Olha o Lupus Levando um choque Beleza Beleza Tirar o Dragão Solo Aqui já, tá? Eles tão tudo ali, cara Boa Ah, tá de sacanagem Você tá brincando comigo, cara Não Nossa A cara Me ferrou na mana Tipo, também Dramentezão, né? O Dragão tá meio bosta Aí 5 barra 4 Mas é que também Eu não sou acostumado A jogar com ele, cara Então Tô trazendo a build Pra vocês aqui mesmo Porque essa build Tá muito boa Coloca a torre, filho Meu Deus do céu Engraçado Como tem gente Que não sabe Jogar, cara Porque essa build Tá muito boa Mesmo, cara Tá valendo a pena Agora a gente Tá indo pra armadura Pelo que a gente Pegar a armadura Você vai ver Como vai melhorar Bastante aí Vai dar uma diferença Absurda Beleza Sempre é bom pegar Essas buffzinhas aqui Que eu nunca vou deixar Olha Ah, errou a Uchi Beleza, eu já vou pegar até o outro buff aqui, cara, já que ninguém tá pegando mesmo Melhor defesa do que a velocidade pra mim Beleza, agora a gente pegou a armadura Ah, para, velho Nossa, e olha que ia levar uns dois ali ainda, hein Olha isso, boa Beleza O time tem que ficar junto, cara, ficar agrupado Senão não vai A gente tá bem adiantado em requestar umas torres aí Mas se o time ficar se matando assim, hein Vamos ver como é que tá a nossa ADC Penguin 4 barra 9, só uma ADC Beleza Pegar o buff de novo Ui, tomei Nossa, cara, não acredito de novo pela fedra, cara Ele já tá farmado já também Olha o pinguinho, onde é que ele tá Passou a nossa torre? Provece a sua pγ Acesse Se não for GG aqui é porque, olha. Já era, filha. Agora é só dar GG, cara. Mas o cara se monta, velho. Olha isso, cara. Meu Deus, o cara time tá só... Essa parte já demorou mais do que deveria já, cara. Seu fort foi destruído. Apenas é uma tarefa simples. Apenas. 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 Agora a gente pode dar um GGzinho gostoso O outro quer matar o Zacar É um Zacar ali Ele mesmo Nossa, me pegou GG ali em cima, cara Enquanto eles estão viajando ali O panguim tá lá maroteando Beleza Pra build Vamos pra build então, galera E eu volto já Beleza, galera A gente voltou aqui com a build E galera, o seguinte aqui é bem simples, tá bom? Nada de muita frescura A gente começa com o Botas Guardiãs aí Que é pra dar armadura pra ele Que como ele é maior corpo a corpo Precisa muito de armadura É muito bom ter armadura Ter essa defesa pra ele E combado ali com os skills dele Então fica muito boa E além da armadura Ela te dá velocidade de movimento Mais 80 E concede 70% de chance De bloquear 30 de dano Como ele é um herói corpo a corpo E... 15 pra heróis à distância Então é muito bom pra ele Depois eu já coloco aqui Um roubo de vida, tá bom? Porque ele precisa muito de roubo de vida Ele por si só vai ter Uma velocidade de ataque bem alta já Então com esse item aqui Ele vai aumentar ainda um pouquinho mais E vai dar uma velocidade de ataque Bem boa pra ele E um life shield bem bom Bem bacana também É... Combado com... A ult dele fica muito boa Porque a ult dele faz ele recuperar a vida Então isso aqui vai ser muito bom E ele bate bastante, né? Ele tem aquela skill que ele fica girando Aquela skill bate muito Então vai te recuperar muito o HP Então por isso que eu já coloco aí Em segundo aí, tá bom? Pra que se tu precisar Tanto farmar nos minions Ou na jungle ali Ou até mesmo ter que entrar numa TF Tu usar a tua skill ali É... Que fica girando Tu vai poder recuperar bastante o HP Por isso que ela já tá em segundo É... Depois aqui, cara A gente tem o Radiação Imperial Que te dá vida Todos os atributos Mais 10 Armadura E regeneração de vida Que pra ele é muito bom Tá bom? É... Essa vida ele precisa bastante Porque ele é menor corpo a corpo Ele vai receber bastante dano Na linha de frente Ele vai tankar um pouco Que também ele é considerado Até um off-tank Mas eu não considero ele Um off-tank Algumas pessoas sim Porém eu não considero ele Um off-tank É... Mas ele vai receber bastante dano aí Porque ele vai estar na linha de frente Ele vai comer um corpo a corpo Então é bom ter mais vida pra ele Tá bom? É bom ter essa armadura Mais 30 também É bom ter essa armadura Como eu falei antes ali Então vai ter 30 de armadura aqui Mais 35 aqui Vai receber 65 de armadura É... E o bom que esse item aqui Tem um nó acumulável Que queima unidades inimigas próximas E causa dano mágico E equivalente a 50 Mais 1% do segundo Da vida máxima do alvo No raio de 300 Tropas e criaturas selvagens Recebem 150 de dano Isso aqui é... Parece que não... Parece que não dá muita diferença Mas dá uma diferença absurda Cara Botado na prática aí Quando tá nos finalmentes Ou até no finalzinho Da vida do inimigo Então ajuda bastante aí Ainda mais pra ele Que é herói corpo a corpo Então quando ele for atacar alguém Ele vai estar perto Então vai ser atingido Por essa habilidade É... O quarto item, cara Eu já coloco a armadura É... Que realmente É pra dar a armadura pra ele É... E o bom dessa armadura aqui Cara Que eu uso ela Em alguns heróis Tipo esse Ou... Ou Shaolin Ou... Ah, o Bruce Lee Esse herói Mais alguns Eu uso essa armadura aqui Porque além dela te dar Na venta de armadura Ela te dá velocidade Ataque mais 35 Então é uma coisa bem boa É bem bacana essa aqui Que é pra herói Que não Que não é um tanque Mas é um Um off-tank Ou às vezes um Um herói aí Um empurrador Um carregador aí É... Que bate a extingefend Igual o cão-cão Então precisa de velocidade De ataque E é bom que ele também Tem o não acumulável Que aumenta a armadura Em 30 Para todos os aliados E edifícios próximos Reduz a armadura De inimigos E edifícios próximos Em 30 No raio de 1200 E também aumenta A velocidade De ataque em 15 Para todos os aliados Então é muito boa Essa armadura aqui Vale bastante a pena E é por isso Que eu já coloco ela Em quarto Já ela é essencial É... Formou esses 4 itens Cara ele já fica muito bom Tá bom Pra entrar nas TFs E tudo Pode ir tranquilo aí Que tu vai aguentar bastante É... Em quarto Em quinto Eu coloco o canhão divino Que é pra dar dano mesmo Dano bruto aí É... Que combate com as habilidades Ele tem habilidades muito boas Que comba dano crítico E coisa e tal Assim É... Tipo a passiva dele Concede dano crítico Pra... Pra cada ataque Possibilidade 25% ali no final De dano crítico Pra cada ataque É... Daquela ejidatória De ele Então vale bastante a pena Esse item aqui Porque ele vai aumentar Teu crítico Em 250% E conceder A cada ataque 20% de causa dano Chance de causar dano crítico Então vai ser 25% Com mais 20% do item Vai ser 45% de chance De você causar dano crítico No teu inimigo Então tu pensa em 45% De causar dano crítico É... Naquele... Usando aquela habilidade Que ele fica girando Quantos ataques Tu não vai dar naquela habilidade Então Vai ser muito fácil Ali cara De... 10 ataques 5 teu ali sair Até 6 Às vezes Com dano crítico É muita coisa É muito alto mesmo E por último O poder do aço É... Que te dá mais armadura E te dá chance de esquiva Mais 100% Eu botei ele por último Que é só pra finalizar mesmo É... Não podia ter colocado Um item pra dano e tal Mas eu achei É melhor colocar um item Pra dar uma armadura Pra ele aí Pra dar uma resistência maior pra ele Porque se a gente tá jogando ali A gente tá ali Todo mundo do level 15 Tá... Bem acirrado Eu acho que isso aqui Faz uma diferença no final É... Pra tu poder tankar um pouco mais Pra tu poder atacar mais Ficar mais na linha de frente Poder matar mais Ajudar mais teu time Então ele também te dá chance de esquiva Mais 30% E... Quando ataca Reduz a velocidade de movimento Do atacante 50% E a velocidade de ataque Em 30% Por 1,5 segundos Quando você é atacado Então vale muito a pena Se tu tá sendo atacado aí Por... Eros Por Vince Por Fedra É... Por Frey Enfim Pelos ATC Filha da mãe Que tem aí Então vale bastante a pena mesmo É bem bacana E essa é a buildzinha Que eu queria trazer pra vocês É uma build bem bacana Tem uma outra build também Que eu uso pra ele Que é muito boa Se vocês quiserem Eu trago aqui Então deixa nos comentários Que eu trago também Outra build pra ele Tá bom Mas eu achei que essa build Que tá bem bacana É uma build bem balanceada Pra ele tankar Aguentar bem E poder atacar bem Também E cancão É um herói muito bom Pra ranqueada Pra quem sabe jogar com ele Vale bastante a pena E é isso galera Espero que você tenha gostado Tá bom Se inscreve Se você não é inscrito no canal Ativa o sininho Pra receber notificação de vídeo novo E não perder nenhuma novidade Aí no canal Beleza Sapeca o like Que é pra dar aquela força E compartilha com teus amigos Aí o vídeo Com quem joga o game Aí picancão Aí beleza E é isso galera Tenho só a agradecer a vocês Tá bom Brigadão mesmo Por ficar até o final do vídeo Por ter Por estar junto aí da gente E é nóis galera Brigadão Tamo junto Falou